O significado do Pentecostes Pentecostes era inicialmente o nome que se dava à festa das semanas ou festa da colheita celebrada sete semanas depois do início da colheita do trigo. Sete semanas correspondem a quase cinquenta dias, daí o nome de Pentecostes, do grego Pentecostes, que significa quinquagésimo. A festa da Páscoa, do hebraico Pessah, passagem, e dos Ázimos, pães sem fermento, foram fundidas e fixadas no décimo quarto dia do mês de Nissan, e a partir daí, a festa das semanas recebeu uma data regular no calendário judaico. Sete semanas após a Páscoa, que atualmente comemora a saída dos hebreus do Egito. No judaísmo, o Pentecostes passou a lembrar a outorga da lei a Moisés. No cristianismo, o Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, que teria ocorrido também cinquenta dias após a Páscoa cristã. O evangelista Lucas descreve com muita clareza o vivenciar do Pentecostes sobre os discípulos reunidos em devoção, mas não o processo em si, que tanto ele como os demais desconheciam. Naquele dia, os discípulos estavam pensando em seu Mestre que havia ascendido e que lhes prometera enviar a força do Espírito Santo, conforme registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de dizer isto, Jesus elevou-se à vista deles. A narrativa de Lucas informa que os discípulos se reuniram justamente no dia de Pentecostes. O acontecimento da infusão de forças do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes calculado na terra indica que, naquele ano, a reunião dos discípulos coincidira exatamente com o fato real que se processa em alturas inimagináveis da criação. É o seguinte o relato do evangelista. Abre aspas. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fecha aspas. Atos 2, 1 a 4. Vários quadros antigos procuraram retratar esse acontecimento especial. Os discípulos puderam vivenciar conscientemente o Pentecostes porque se encontravam reunidos em devoção no momento exato em que se dava o derramamento de forças do Espírito Santo sobre a terra. O apóstolo Pedro dá detalhes até do horário ao dizer que estavam reunidos na terceira hora do dia. Atos 2, 15. Que corresponde às nove horas da manhã aproximadamente. O derramamento de forças através do Espírito Santo, o Pentecostes, é um fenômeno que se repete regularmente em toda a criação desde o início dos tempos e não foi levado a efeito exclusivamente para os discípulos. É a época do suprimento de forças para a criação inteira, o tempo da renovação, sem a qual tudo quanto foi criado acabaria por definhar e desaparecer, tal como descrito nas lendas sobre o Graal. O famoso rei Davi conhecia o fenômeno e o cantou neste Salmo. Abre aspas. Que o Pentecostes não ocorreu só uma única vez, exclusivamente para os discípulos, fica claro em algumas passagens de Atos dos Apóstolos. Abre aspas. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram espantados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. Fecha aspas. Atos 10, 44-45. Abre aspas. Podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma como descera sobre nós. Fecha aspas. Atos 10, 47-11-15. Os judeus daquela época ficaram admirados com o derramamento de forças do Espírito Santo sobre os pagãos, porque não conheciam nada sobre a regularidade da renovação da força de Deus para a criação inteira, tal como ficariam admirados também os fiéis cristãos de hoje se soubessem que essa renovação continua a ocorrer, ano após ano. No entanto, Pedro já dissera aos seus ouvintes que o dom do Espírito Santo era para eles e seus filhos, assim como para todos aqueles que estão longe. Atos 2, 39. No Antigo Testamento, vemos uma alusão a esse processo completamente desconhecido dos israelitas, com a indicação de que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. 1 Reis 8, 11. O Pentecostes ocorre em toda a criação e, por conseguinte, também na Terra e sobre toda a humanidade. E continua, sim, a ocorrer regularmente, ano após ano, em bem determinada época. Basta o ser humano estar de alma aberta, pleno de humildade, para recebê-lo e usufruir as bênçãos da força do Criador derramada pelo Espírito Santo. Esse estado de alma purificada, humilde e receptiva, é pré-condição para o recebimento da força. O Pentecostes ocorre em toda a criação e, por causa do Criador derramada pelo Espírito Santo. O Pentecostes ocorre em toda a criação e, por causa do Criador derramada pelo Espírito Santo.